Foi cometida uma injustiça. O documento de doação foi falsificado. Dona Jezebel não tem direito a nenhum vintém da fortuna deixada pelo juiz. Eu acho que... Minha nossa! Doutora Sofia, se a sua cliente não tem condições de ouvir o pronunciamento da sentença, eu peço que seja levada pra fora dessa sala. A minha cliente acaba de despertar de um rápido desmaio. Ela está até com as faces rosadas. Tente em vista o laudo do perito, segundo o qual o documento apresentado por Dona Jezebel foi falsificado. Eu determino que a fábrica de chocolates bombou todos os bens deixados pelo falecido sejam devolvidos à sua viúva, a Ana Francisca Cantimelo. Pensemos. Agora ninguém mais poderá me chamar de impostora. E eu? Para onde irei, senhor juiz? Ah, como eu sofro. Eu recomendarei às autoridades competentes que a conduta da Dona Jezebel Cantimelo seja investigada e um novo processo instaurado para se apurar responsabilidades nessa falsificação. Eu serei presa! Não vou carregar o fardo desta culpa sozinha! Foi ele! Ele quem falsificou o documento! Nem sei do que você está falando! Você, Sebastião, que fez o documento falso, registrou em cartório... Eu sou apenas uma pobre e inocente viúva. Senhor juiz, prenda este vigarista! Prenda essa salafrária, senhor! Ai, hoje eu sei quem sou! Ora, o senhor não me atrapalhe, seu bode velho! Pode, vem! Mas eu desacarto a autoridade! Prenda essa louca! Leva ela daqui! Prenda! 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 Prenda!